Liturgia Diária 19ª Semana do Tempo Comum Santa Dulce dos Pobres Sábado 1ª Leitura Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 ao 10, 13b, em sequência do 30 ao 32. Leitura da profecia de Ezequiel A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Que provérbio é esse que andais repetindo em Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados? Juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus. Já não haverá quem repita esse provérbio em Israel. Todas as vidas me pertencem. Tanto a vida do pai como a vida do filho são minhas. Aquele que pecar é que deve morrer. Se um homem é justo e pratica o direito e a justiça, Não participa de refeições, rituais sobre os montes. Não levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel. Não desonra a mulher do próximo. Nem se aproxima da mulher menstruada. Se não oprime ninguém, devolve o penhor devido. Não pratica roubos. Se não empresta com usura, nem cobra juros, Afasta sua mão da injustiça e julga imparcialmente entre homem e mulher. Se vive conforme as minhas leis e guarda os meus preceitos, Praticando-os fielmente, tal homem é justo E com certeza viverá. Oráculo do Senhor Deus. Mas, se tiver um filho violento e assassino, Que pratica uma dessas ações, Tal filho de modo algum viverá. Porque fez todas essas coisas abomináveis. Com certeza morrerá. Ele é responsável pela sua própria morte. Pois bem, vou julgar cada um de vós. Ó casa de Israel, segundo a sua conduta. Oráculo do Senhor Deus. Arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, Afim de não teres ocasião de cair em pecado. Afastai-vos de todos os pecados que praticais. Criai para vós um coração novo e um espírito novo. Porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. Pois eu não sinto prazer na morte de ninguém. Oráculo do Senhor Deus. Convertei-vos e vivereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório 50. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Dá-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 13 ao 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para quem pusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peça todos os dias essa graça. Jesus, me ensina a rezar. Me ensina a te amar. Me ajuda a saber escutar. Me ensina a ter proximidade contigo. Me ajuda a perseverar na fé. Me ajuda a ter sabedoria, para compreender as tuas palavras e tuas parábolas. E o teu plano de salvação. E livrai-me de todo o mal. Muito obrigado por você estar aqui rezando comigo. Todos os dias, a liturgia diária. Faça parte dessa família. Se gostou do vídeo, já deixe o seu like, o seu gostei. E também os seus comentários. E compartilhe com amigos e familiares. E convide-os a orar conosco todos os dias. A paz do Senhor esteja contigo. E que o Senhor vos acompanhe em todos os dias de sua vida. Se ainda não for inscrito, já inscreva-se no nosso canal. E até o próximo vídeo amanhã. Não saia do canal sem deixar pelo menos um comentário. Nem que seja um amém. Sobre todos vós, desça a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.